Em julho deste ano, o déficit da Previdência Social registrou queda de 24% na comparação com o mesmo período do ano passado. Na área urbana, foi registrado o sexto superávit no ano. O saldo entre arrecadação e pagamento de benefícios foi de mais de 2 bilhões de reais, um aumento de 75% em relação a julho do ano passado. O ministro da Previdência comentou os resultados. Eu diria até que foi um resultado inesperado, o que confirma que o país, claro, não está tendo a sua economia em desaceleração. Porque o que explica esses resultados são o crescimento da economia, a criação de um maior número de empregos e é isso que nos traz a surpresa.